O médio teve um regresso triunfante a casa, num ano em que deixaram as antas nomes como Fernando Couto, Timofti e Kostadinov. O búlgaro ainda teve tempo de ajudar a conquistar a supertaça frente ao Benfica em Coimbra e a marcar o segundo golo do campeonato que deu início ao Penta. Mas o primeiro golo dos 397 haveria de ser marcado por Rui Filipe. O médio que se preparava para brilhar a grande altura ao lado de Emerson voltou a marcar na luz em jogo da supertaça, mas foi a última vez, porque o cartão vermelho visto no último minuto desse encontro teve consequências trágicas. Eu lembro perfeitamente dessa altura em que fomos os dois expulsos, se não estou em erro, no estádio da luz. Lembro-me que o Rui Filipe deu para ser dispensado do treino da manhã, em que o Bobby Rossen lhe deu essa folga porque tinha o aniversário do irmão, no qual eu era para ter ido com ele depois para beber um copo, porque estava na folga. E lembro perfeitamente no dia que passo no sítio do acidente e vejo o carro dele, mas nunca pensei que fosse o carro dele. E quando chego depois ao estádio das Antas, os funcionários disseram-me se era verdade que o Rui Filipe tinha falecido e eu juntei as coisas e vi que realmente isso tudo tinha acontecido. E foi de facto um dia infeliz para mim. A morte de Rui Filipe apanhou todos de surpresa. Tristeza e consternação são os sentimentos mais ouvidos da parte dos que com ele perivocam. Seguramente foi o momento mais complicado da minha carreira. Até porque o Rui era meu companheiro de quarto. Foi eu que lhe marquei o jantar nessa noite. Não vale a pena estarmos aqui a alongar muito com histórias. Sei que acordamos pela manhã com a notícia da sua morte. Fomos obrigados a jogar no beira-mar. No beira-mar. Ganhamos penso que 2-0. O dia foi muito longo, muito complicado, muito complicado. O estado emocional do nosso e de cada um foi muito difícil. Até antes do apito inicial do jogo, vimos os jogadores chorando antes de começar o jogo. Foi muito, muito complicado. emocionalmente consegui separar o que tinha acontecido com o jogo. E sabia que nós tínhamos que nos concentrarmos no jogo e focar no jogo, porque era o jogo em um problema que tínhamos que ganhar. Foi o momento mais difícil da nossa carreira ali. Nós tínhamos uma relação muito próxima. Era uma pessoa que adorámos, que amávamos. Depois era uma pessoa de grande humildade, uma pessoa muito amiga, era um lutador e era um jogador, era uma pessoa de balneário, de relações, ou seja, tínhamos realmente uma relação muito forte e quando aquilo aconteceu foi terrível. Nem consigo compreender agora, olhando a esta distância, como é que foi possível terem permitido o jogo. Não percebo. Nós jogámos e não estávamos lá. Se me perguntarem o que aconteceu no jogo do beira-mar, eu sei que ganhamos, porque nós só queríamos era ganhar por causa do Rui. Agora, as peripécias, como é que foi o jogo? Olha, não faço ideia nenhuma, porque esse jogo nunca devia ter existido. Não havia um jogador que estivesse concentrado no jogo. Nós ganhámos, ganhámos aquele jogo porque éramos melhores. Esta história de, não, vamos ganhar para, era tudo tão fresco, estava tudo tão... Eu lembro do treinador estar a falar, repara, e tu... Porque aí vamos para o campo, nem sabes se vais às bolas paradas, se... Passa tudo... Estás quando... Agora estás a olhar para mim e estás a pensar, não me estás a ouvir nada daquilo que eu estou a dizer. Foi um momento muito doloroso. Era um dos nossos e era um rapaz fantástico, ainda hoje todos temos na nossa memória e está perpetuado ali na entrada do estádio com a sua imagem. É evidente que isso abalou totalmente o espírito, mas o facto de termos um treinador também como o Bobby Robson que conseguiu incutir ânimo nos jogadores e em todo o grupo foi muito importante. E depois também aconteceu um imprevisto que foi a vinda de dois jogadores do Benfica, que foram o Kulkoff e o Juron, que também se integraram muito bem e que deram um novo alento à equipa e nós conseguimos ultrapassar esse, que foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi como presidente do Futebol Clube do Porto. Todos os nossos sentimentos vão para o Rui e este é um jogo para dedicar ao Rui Filipe. Nunca esqueceremos este dia tão triste.